Música Salve galera, tô com o ClassPanet na área com mais um vídeo aqui para o canal Hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre o que aconteceu com o canal aí né, um tempo atrás Eu já consegui recuperar aqui o canal do Youtube tá, beleza, demorou uns 2 a 3 dias aí se eu não me engano Para poder conseguir recuperar o canal aí e hoje através deste vídeo eu vim explicar para vocês aí o que foi que aconteceu né E para quem tá passando por isso aí tá, procurou, achou o vídeo aí, eu vou mostrar a forma que eu consegui resolver Espero que você consiga também desta forma, porque eu sou muito grato aí pela ajuda de todo mundo Eu tinha criado até outro canal secundário aí para poder trazer vídeos, falei cara, é insano tá É o seguinte galera, eu faço live sempre às 21 horas né, no Youtube né, eu iniciei a live normalmente É, fui dormir, quando eu acordei no outro dia cedinho cara, eu me deparei com uma... Eu não consegui acessar, eu recebi um monte de coisa, você não conseguiu acessar sua conta, seu celular Eu perdi tudo tá, todas as minhas contas, meu, meu, que tava no meu Gmail, tudo tá, não tive acesso a nada Até a conta do Last Day que eu tinha ali, eu não tava conseguindo conectar, pois ela era do meu e-mail, certo É, vou mostrar aqui para vocês, quer dar alguns prints, cadê, deixa eu tirar aqui ó Essa tela, cadê, da imagem, tá, vou mostrar alguns prints aqui para vocês Beleza, considera já deixar o likezão aí, para fortalecer, tá galera O canal aí foi bem prejudicado, eu agradeço demais aí de todo mundo, tá Então eu recebi esses e-mails aqui, tá oculto né, o meu e-mail, esse foi o primeiro, ó Dia 8 de 8 de 2022, tô gravando aí dia 14 de 10 né Olá DarkCore, recebendo solicitação de recuperação acesso, ó Então os caras fizeram, hein, foi aqui quando o Raquel, foi muito rápido, tá Na segunda-feira, imagine, foi logo na segunda-feira, mano, você começou a semana como, hein, bacana Alterada a senha, tá vendo, alterada a minha senha Bem-vindo de volta, ó, apareceu tudo no meu e-mail de recuperação, não recebi nada no meu celular, tá E eu tinha tudo, ó, ó, eu tinha tudo, galera, ó, telefone de recuperação, eles mudaram Telefone de recuperação, tá vendo, ó, o telefone de recuperação da conta foi vinculado Colocaram o outro, né, verificação em duas etapas, eu tinha, desativaram, tá, galera E colocaram a deles, tá vendo, a verificação em duas etapas, eles colocaram a deles, certo Olha, os códigos, eu tinha tudo que é tipo de proteção, tá, os códigos alternativos que eu também tinha Eles trocaram, não adiantava nada, tá, ó, a recuperação da sua conta, ó, o e-mail de recuperação da sua conta Foi alterado, aqui, então eu não tinha acesso a nada O número era o número deles, né, o... eu poderia tentar recuperar aqui os códigos alternativos, eles tinham alterado Então eu não tinha acesso nenhum à minha conta E essa daqui foi, é, o hack, né, galera, ó, o último, o... tava tudo indo bem, tá vendo, ó Tava tudo indo bem no canal, bastante visualizações, bacana Fiz a live aqui da ECO, quando deu essa live aqui, hack, ó, os caras postando hack de valorante aí pra tentar E pior que os caras pegam muita visualização, mano, cê tá louco, tá, beleza Aqui já foi o primeiro vídeo que eu falei, cara, os caras tá postando vídeo, mano Eles colocaram aqui, ó, isso aqui provavelmente se download aqui, password, era pra... É, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui, tá, deixa aqui na tela Ó, tudo, meu e-mail de recuperação aqui, tudo, tá vendo, ó Alerta de segurança é crítico, eu só fui recebendo mensagem que foi alterado Não... e aqui, quando eles resolveram, tá, galera, o suporte lá, ó, tá, dia 8 No dia 14 aqui, tava tudo resolvido, nossa, demorou, foi bastante tempo até, tá Só que eu consegui recuperar antes, só que nesse meio tempo aqui, eles ficaram analisando Porque eu tomei vários strikes, eu acho que eu não tirei print aqui dos strikes Minha conta recebeu vários strikes, avisos da comunidade Praticamente eu ia perder o canal, tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui agora O meu canal é desde 2016, esse Dark Tutorial Games Que foi hackeado e os outros foram juntos, né O Dark Core aqui é desde 2010, mano Agora imagina você, né, todo esse trabalho que tem aqui na plataforma e tudo mais Você simplesmente perder, você ver aí a galera postando os vídeos e tudo mais E eu vou explicar aqui, mandar um grande salve pro grande Ghidorah Que ele mandou o link de recuperação aqui desse vídeo Beleza, vou explicar primeiro o que eu fiz Eu fui atrás do Twitter, tá No Twitter aqui você vai marcar, eu vou deixar tudo na descrição aí, tá O time do YouTube, tá Esse daqui, ó, time YouTube seguindo, tá Aí você vai marcar ele aqui, tá Deixa eu ver se eu tenho alguma mídia aqui É, tweets e respostas Ó, mudaram tudo Aqui, tá vendo, ó Já estou seguindo, ó Beleza, deixa eu Acho que é aqui mesmo, mas que eu não sei muito mexer no Twitch aqui Tá Deixa eu ver se você marcou Que tem um aqui, eu me informando, tá Que eu tinha, que eu tinha sido hackeado Tweets e respostas, por favor, preciso de ajuda Meu canal foi hackeado hoje, tô postando vídeos de hack, tá Aí já mandei Aí eles vão mandar uma mensagem aqui pra você E vai, você vai preencher um formulário Tá, galera As informações, pode estar perguntando Tudo, qualquer tipo de dúvida que eles Que tinham, só não vou mostrar o formulário que eu fiz Pois ele é pessoal, né É, vai ter tudo lá, você vai preencher E ele vai entrar em análise, tá Enquanto ele foi fazendo análise Eu fiquei sem acesso à conta Mas eles já sabiam Que a minha conta, ela tinha sido hackeada, né E eu tinha tudo pra provar, mano Meus recebimentos do YouTube Eu tinha tudo, né, galera Eu sabia que eu ia conseguir recuperar Mas eu ficava até meio assim, né Por isso que eu falo pra vocês Se você que perdeu, só fica calmo, tá Faça tudo bonitinho aí, certinho Do jeito que eu vou explicar no vídeo aqui Pois assim, eu consegui Primeiro você marca o time do YouTube Certo? Esse vídeo aqui eu vou deixar também Manual Tech, tá Que foi o link do vídeo que o Guidorah Mandou pra mim aí, certo E aqui ele explicou, galera Que através deste link aqui, ó De recuperação de conta que eu vou deixar pra vocês aqui, ó Recuperação de conta, tá Eu tentei várias outras formas Eu não consegui Tinha tentado também aqui Aqui você vai colocar o seu e-mail Que você quer recuperar Aí que foi a pegadinha, tá, galera Pois eu já tinha vindo aqui Coloquei e ele não apareceu Pra eu recuperar no meu e-mail antigo Né Aí eu fui E dizia o Guidorah Mandou esse pra mim de novo Eu fui, cliquei E não apareceu no meu e-mail antigo Pra recuperar Eu atualizei a página Coloquei de novo E apareceu o meu e-mail Nossa, na hora que apareceu o meu e-mail Pra recuperar, cara O meu e-mail de recuperação Eu já, na hora Eu já falei Cara, eu tenho que ser rápido Né Porque o hack ia pegar Ia receber notificação, né Aí eu já, pum Já alterei Já fui lá no meu e-mail Tudo Troquei Cara, agora tem até mais proteção Do que tinha antes A gente tinha É Duas etapas Alternativos Agora tem Acho que cinco formas de proteção Cara Agora tá osso Beleza E O que E foi assim que eu consegui recuperar Eu Através daqui Eu coloquei o e-mail Troquei tudo Peguei de volta Né Aí Por isso que eu falei Que você tem que mandar aqui Porque quando eu entrei na minha conta Que eu Tava tudo Nossa Um monte de vídeo bloqueado Direito autoral A roto E eu tinha mandado aqui o suporte Eu ia perder O meu canal Né Galera Eu ia perder Aí o meu canal Se eu não tivesse Mandado isso daí Pra eles Certo Aí eu fiz aí A A solicitação lá pra eles Eles analisaram Tiraram todos os direitos autorais A vida dos da comunidade Voltaram os meus vídeos antigos Ficou um tempinho Uns vídeos Sem vídeos aí no canal Ficaram metade dos vídeos aí Tudo mais Depois voltou Né E Infelizmente Deu tudo certo Porém Galera Como isso acontece Eu fiquei bastante Tias Bastante tempo Sem lives Sem vídeos E querendo ou não O youtube ele cobra isso Ele falou que não teve Não prejudicou E tudo mais Porém Galera As visualizações do canal Eu perdi Bastante inscritos Eu conto muito Com a sua ajuda Que tá assistindo Por isso que eu até Decidi gravar esse vídeo Também Informando O que foi que aconteceu Pra você tomar cuidado Olha o que aconteceu Eu vou falar pra vocês As formas De você cair nisso Vou logo falando Que não fui eu Tá Não fui eu Que caí nisso Eu peço muito Que você deixe seu like Compartilhe Deixe um comentário No vídeo E se possível Todos os vídeos Que saem do canal Se você gosta Aqui do canal E deseja que ele Permaneça ativo Cara Saia um vídeo Deixe um like Um comentário Para o youtube Começar a recomendar Meus vídeos Novamente Quando você tem Um canal hackeado Primeiro que você Vê todo aquele seu Trampo Aqueles anos e anos E você fala Caramba Eu perdi Eu não vou falar Eu não chorei Nem nada Eu fiquei Tipo Agora você fica assim Você para E você fica Ah Tá ligado Aí você tá almoçando Aí você tá almoçando E você para Aí olha Tá ligado Aí eu Aí eu Nossa Cara Eu perdi o canal E você fica vendo Os caras Eles postaram 3 a 4 vídeos Você fica vendo Os caras postando vídeos Nossa Caramba O pessoal Vendo isso daí Mano Né E é o seguinte São as formas Para você ser hackeado Primeiro Ter acesso ao seu computador Uma pessoa ter acesso ao seu computador Pegar as suas informações Aí né Aqui Aqui na minha casa Né Essa é a primeira forma Não foi o que aconteceu Né Alguma forma aí galera Tipo você ficar clicando em links Né Parcerias De Youtube Manda e-mail Ah Tem uma parceria aqui para você Então muito cuidado Não clique em links Baixa jogo aqui Teste esse jogo Prato para o seu canal Não baixa Entendeu É Não sei o que Vai ganhar tantos por mês Vamos fazer uma live Me transforma em ADM Aí Não sei o que Eu vou tal Nada Nossa mano Infelizmente Strike fake também Recebi ontem de ontem Aqui que eu estou gravando Esse vídeo Strike fake Os cara Dá tipo um mini strike Não é strike Um direito autoral no seu canal Falou que era música Mas só que você clica no Youtube E não tem direito autoral nenhum Eles só Malangam Um fake No seu canal Para você ir no e-mail Que você recebe o e-mail Né Aí você Você clica nesse e-mail Cara Eles conseguem Mano Barata é louca Viu velho O que aconteceu Infelizmente Eu só posso falar Para vocês O que eu acho Que foi que aconteceu Eu tenho Eu tinha outra pessoa Que tinha acesso Tá Um primo meu Beleza Ele tinha acesso A minha conta Da Epic Games E mano E faz muito sentido Não estou dizendo Que seja isso Tá Mas é o que eu achei Que fosse E deixe nos comentários Eu sei que vou explicar Tá Ele Ele tinha acesso A minha conta Da Epic Games E ele jogava Valorante E Valorante Você viu Que foi um hack De Valorante Né E ele falou Que ele estava viciado Nesse jogo Tudo mais Mas só que ele tem A conta dele Né galera Eu tinha emprestado A minha pra ir lá Mas depois ele nem usava mais Aí eu falei Pô Eu nem sabia Que era a mesma do YouTube Depois que eu fui Né E tal Aí nesse mesmo dia Galera Ele mandou mensagem Pra mim Chegou um código Aí Eu falei Não 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 chegou Não E fui abrir a live Depois eu vejo Abri a live Que foi a live Aí Ele não respondeu mais Né Aí no outro dia Eu fui E fui hackeado Muita coincidência E ainda mais Um hack De Valorante O que eu acredito Que deve ter sido Você viu o link Ali que eu vou Te mostrar aqui Pra vocês Aqui ó Você viu o link Aqui ó Cadê ó Do jogo Aqui ó O que eu acho Que aconteceu Tá Ele deve ter procurado Alguma coisa Fazer download Do jogo Gratuito Não sei Deve ter procurado Mod Não sei Galera Não sei Eu tô E apareceu Esse vídeo aqui Com os caras O que eles fazem Galera Ele saqueia os canais Que tem assim Uma certa credibilidade Que nem o meu Nunca postei nada Sobre isso Coloca o link Aqui Né E aqui Provavelmente É É É pra pegar Mais pessoas Né Galera Aqui Ar mais canais Ele deve ter pesquisado Achou no YouTube Viu um canal lá Com credibilidade Bastante comentários Lá Ó Nesse vídeo Não sei o que Foi Clicou e Colocou minha conta E aconteceu Tá É o que eu acho Que aconteceu Porque eu não cliquei Em nada Galera Eu mano Eu que nem eu falo Mostrando Desde 2010 2016 Cara Tem gente que vem Mandar a parceira Não 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 Então Toma muito Cuidado Com qualquer coisa Internet Hoje em dia Tá osso No Facebook Eu fiz uma publicação Publicação Não Eu comentei Numa publicação Do nada Mulher aleatória Ela me mandou Me fudei Tá ligado Tipo Eu olhei Assim Eu apaguei a mensagem Falei Cara Deixa eu sair daqui É porque Vim na minha vida Uma publicação Que eu peguei Eu falei Oxe mano Eu não curto E não sigo a página Por que você tá aparecendo Pra mim Aí a mulher Vai ser Oxe Tá doido Tá O pessoal Mano Hoje em dia A maldade Tá insana Por isso Mano Você tá assistindo Aí mano Brigadão mesmo Tá Você assistiu até aqui Fortalece Fortalece O canal Pra caramba Eu não sei Se eu tivesse perdido O canal Que teria Acontecido Eu criei outro canal Tinha criado outro canal Com outro e-mail Mas É insano Agora que Depois que você recupera Esse paraprendizal Eu tinha perdido E-mail Mano Nossa Insano Tá Beleza Brigadão Você que assistiu Até aqui Mano Considere passar Esse vídeo Mais pra frente E se tornar membro Do canal Realizar um pix Aí pro canal Também Caso você puder E quiser Claro Porque eu Coloco tudo Aqui No canal Esse Dinheiro Tá bom Beleza Brigadão mesmo Grande abraço E fui